Então, gente, voltei, já cheguei, já atendi a cliente, já fui na rua e deixa pra vocês, não achei o contact branco, aí o Samuel optou pelo vermelho, nós saímos decididos entre o vermelho e o azul, aí acabamos comprando. Esse vídeo, eu não sei se eu vou estar iniciando ele agora ou se é a continuação, gente, porque eu não sei se o outro vai ficar muito grande, parece que é isso, amado. Ó, nós compramos esse aqui, ele é um vermelho, não é bem vermelho que aparece aí no vídeo, não, ele é um vermelho um pouquinho mais escuro, aí tá parecendo mais claro, parecendo vermelho sangue aí, né, ele é mais escuro. Então, é, nós compramos ele pra colocar na mesa, esse vídeo deve ser, provavelmente vai ser a continuação do outro, por quê? Porque eu acho que o outro vai ficar muito grande, gente, né, eu não queria deixar o vídeo muito grande pra vocês depois não reclamar que eu tô deixando os vídeos grandes, né, e não ficar tão cansativo pra vocês. Então, eu acho que eu vou estar iniciando agora, tá bom? Ai, meu Deus do céu, que a gente, eu ainda não peguei, assim, a mais ou menos a base, né, gente, eu vou gravando, mas não tomei a base ainda de quanto tempo de vídeo, né, é assim, mas com o tempo a gente vai pegando a experiência, adquirindo experiência. Então, vamos lá fazer o cantinho de estudo desses meninos, gente. Enchei a mesa pra cá, ela tá assim porque caiu tinta ali, ela já foi pintada de branco, eu já tinha repintado ela há pouco tempo, mas ela já pegou muita chuva, enferrujou, e nós vamos envelopar ela agora. Pra ela ficar bonitinha, né? Se vocês escutarem os barulhos, releve, porque o Samuel, o Valdemir Lucas e o Arthur, que é primo desses, estão brincando de bola, né, jogando futebol. Então, vamos que vamos. Gente, ainda agora eu tomei o maior susto, eu fui na casa da cliente, gente, eu tô meio aluada, sabe, eu peso tanta coisa, eu quero fazer tanta coisa ao mesmo tempo, e eu fui entrar na casa da cliente e não dei fé, se eu tinha que carregar o celular, não deve andar de ir embora, que eu dei fé, que eu senti falta do celular. Gente, eu passei um susto, eu achei que eu tinha esquecido o celular em cima do carro. Falei, levaram meu celular, meu Deus do céu, ainda estamos pagando aí as parcelas da vida dele, né? Tu já pensou na crise dessa, menina, se eu vi sem meu celular, meu Deus do céu, tá lascado, lascada mesmo. Quase só deu um infarto, gente, e sem falar que eu carrego a minha habilitação na capinha do meu celular, sabe? Porque é mais fácil eu esquecer a habilitação do que eu esquecer o celular. O celular pra onde eu vou eu carrego, mas eu tô vendo que ultimamente não tá assim, não. Gente, por sorte que eu tinha esquecido na casa da mulher. E quando eu fui somar as contas da mulher, né, da cliente, eu fui caçar o celular e não achei. Aí eu tive que pegar o do Samuel, então eu achei que o meu tinha que ficar dentro do carro. Quando eu cheguei no carro que eu fui olhar, cadê o celular? Na verdade, eu tinha chegado, sentei e joguei o celular no meu sofá lá, gente. Ô, meu Deus do céu, quais que... Acho que agora eu aprendo. Deixa aí, sei lá, mais na bolsa quando eu sair, né? Eu ando, eu saio na rua e fico olhando mensagem, fico vendo uma coisa e tudo ao mesmo tempo, acontece isso, né? Mas foi um susto, viu? Nossa, então bora. Nossa, então bora. E aí E aí E aí E aí deool Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É só até comprar o abajur deles Então, gente, ficou assim, né Nós colocamos esse tapete vermelho Ó, tudo muito simples Mas tudo feito com muito amor, carinho Que a mamãe fez pra eles Aí por enquanto colocamos essa luzinha pra eles Mas eu vou comprar aqueles abajurzinhos de mesa Mesinha de estudo mesmo, sabe E vou comprar também uns potes que eu vi Numa lojinha, uns bonitinhos Pra colocar os lápis Essas coisas e material, né Aqui tem uns livros deles Que eles preferiam colocar aqui Tem Xamex Aí tem um caderno do Alain Vito Pra dizer que é do Alain Cantinho Também é do Alain Vito, gente Aí, sexto ano, Samuel Terceiro ano, Lucas E o Lucas, sabe que já falei numa tarefinha dele, né, Lucas? Gostaram? Sim, tá bom Ele está com todo feliz Aqui eu coloquei esse carrinho do Samuel Que é um Camara, ele vira Transforms Aqui é um do Alain Vito, que eu acho ele muito bonitinho Um cofrezinho dele Que foi do aniversário do Samuel De 11 anos E lá em cima tem uns quadros de carro Com um vazinho, gente Aqui eu fiz, é uma parede, parede lousa Que eu fiz com contact, sabe Igual eu fiz no meu armário lá fora Aí só com minha caneta giz, acabou Aí eu vou comprar segunda-feira Pra me escrever aqui Fazer uma arte bem bonita Aqui de cantinho dos estudos Pra eles E porque com giz ficou horrível Não gostei Comecei a escrever com giz mesmo Não gostei, não Aí eu vou comprar a caneta giz Então ficou assim, gente Com a artinha deles, ó Muito bonitinha Depois eu vou pintar essa cadeira aqui de branco Na verdade eu quero comprar outra Uma mais confortável pra eles E vou pintar os pés daquela ali de branco Mas por enquanto vai ficar assim, né E os quadros Nós não colocamos nenhum quadro Porque eu vou imprimir as imagens pro Samuel ali E o dos meninos Aqui, os outros Porque não vai ter nada a ver com heróis E eu vou tirar isso aqui Porque eles não querem heróis Definitivamente não querem heróis mais Então aqui eu só vou aproveitar essas molduras Né, então ainda pouco a pouco nós vamos ter Eu acho que nem vai ser gastativo com isso, ó É, eu vou deixar vermelho mesmo, né Só vou trocar as imagens Então por enquanto tá assim, gente O quarto deles Eu gostei Eles também gostaram, né Sim O Alan Vitor saiu mal o pai dele Ah, naquele quarto Então tá assim Tá minhas estabilhas É... Minhas canetas de ponta fina E é todas as coisas Hum A senhora falou pra eles? Não Eu não sei nem o que que é isso que você tá falando É as minhas canetas Então, gente Estamos assim Cansada Porém feliz E satisfeita De ver eles felizes, né Eles são muito satisfeitos Com o cantinho deles Cantinho de estudo deles A mudança do quarto Aos poucos A gente vai arrumando O jeitinho que a gente quer, né, gente O importante é que é Tudo feito com muito amor e carinho Esse é o mais importante, né Então eu vou encerrar esse vídeo Ai, que escuro, Jesus Pera aí Deixa eu acender a luz aqui Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Que sirva de inspiração pra vocês Como fazer uma parede louça Cantinho de estudo pra vocês E o mais importante, gente Não precisa fazer do mais caro Faz com o que você tem em casa Com o que você tem condição no momento O importante é Não precisa ser o mais caro O ingrediente importante é amor e carinho E dedicação, gente Então vê eles felizes Isso aí não tem preço, né Então eles são muito felizes Estão muito contentes Eu também, né Então um beijo Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente Então um beijo Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente